Após seis dias de buscas, o caseiro Anderson Protássio se entregou à polícia hoje em Goiás. Ele é acusado de matar a esposa que estava grávida, a enteada e um fazendeiro. A prisão aconteceu no início da manhã deste sábado. O Anderson teria passado à noite em uma mata na região de Gameleira e foi convencido por uma moradora que se entregasse à polícia. Os policiais já faziam buscas no local. A mulher, que convenceu o caseiro a se entregar, disse que foi ameaçada de morte. Foi seis e meia da manhã, ele bateu na janela, ele apontou a arma, ele fez aquele movimento de que ia atirar. Aí ele falou, eu vou te matar. Eu falei, você não vai fazer isso. Gente, eu agi com a maior naturalidade que vocês possam imaginar. Eu falei, não, você não vai me matar. Eu vou te ajudar. A gente vai ligar para a polícia, porque a polícia não vai te matar, eles vão vir te pegar. Então eu tive que ser bem fria, eu tive que usar a frieza. Ele entrou no carro, meu marido está aqui, ele entrou no carro, ele entregou a arma para o meu marido. Obrigado, gente. Obrigado, gente.